E aí galera, tudo bem com vocês? Olha, estamos aqui no centro de Leiria, próximo ao estádio E vamos ali curtir um pouco de manobras radicais dos carros Tem drift aqui no estacionamento do estádio aqui de Leiria E nós viemos aqui dar uma conferida, o cheiro de borracha está muito forte E a fumaça que solta, olha, é porque quer ver? Olha como é que é aqui o piso que eles estão correndo Isso daí come, come borracha, né? Claro que conforme eles vão passando lá, a borracha vai impregnando no chão E vai ficando cada vez menos abrasivo Mas está saindo uma fumaceira, uma fumaceira Quando eu olhei de longe pensei, está pegando fogo no estádio O Miguelzinho quer ver o drift? Está empolgadaço? Está empolgadaço, vamos lá então Vamos, meu filho É legal Vamos lá, vamos lá É uma palestra! É uma palestra! É uma palestra! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Então estávamos vendo os treinos até agora, mas deu uma parada, não sei porquê. Eu vi que saiu um carro ali e ele saiu no guincho. Agora eu não sei porquê que parou, talvez deram uma pausa, mas os pilotos estão todos aqui ao lado dos seus carros. Ninguém vai para a equipe, ninguém vai para a oficina, estão todos eles aí parados, não sei o que aconteceu, mas talvez tenha sido somente uma pausa. A dona Ana e o Miguelzinho estão por aí, o Miguelzinho está eufórico com tudo isso, com muitos carros, muitos Hot Wheels, como diz ele. E a gente está prestigiando, eu acho que eles foram lá para o outro lado. E aí cara, tu foi onde? Eu vi um mais quebrado ainda. Tu viu um que estava todo quebrado? Aham. Ah, tá. Lá no fundo, lá. A gente sabe porquê que parou? Não, até agora eu não descobri também porquê. Mas acho que é pausa, né, talvez. Pode ser. Então galera, além desse evento que está acontecendo aqui ao pé do estádio, a gente encontrou aqui com os colegas aí, e eles falaram que lá no centro, na pracinha onde tem um letreiro lá no centro de Leiria, lá não, logo aqui do lado, não é tão longe assim, né? E está acontecendo uma festa, tipo assim, é uma festa de época, onde as pessoas estão revivendo, se vestindo com roupas e coisas lá de 1922, de 100 anos atrás. O nome do evento é Leiria 100 anos atrás. E isso está acontecendo paralelamente a esse evento aqui de competição de drift, né? Os carros estão aí, aqui estão os boxes, vários boxes. Aconteceu um carro, de um carro quebrar ali, ó, está ali o guincho. Lá, ó, está vendo? Hã? Pois, é, pelo jeito ele bateu, ele bateu nos guarde-reios. E parou por um tempo, já está parado uns 20 minutos, então a gente vai aproveitar para dar mais uma caminhada por aqui. E talvez a gente vá dar um pulo lá no centro de Leiria, para ver como é que é essa história de Leiria 100 anos atrás. Leiria 100 anos atrás. Leiria 100 anos atrás.